E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, atendendo mais uma solicitação de receita, hoje nós estamos vindo com uma receita maravilhosa. Hoje nós venhamos com uma pimenta recheada. Isso é uma solicitação do Carlos Moro de Catanduva, São Paulo. Essa é pra você, Carlos. Um abraço. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante pra gente. E também deixar aquela maravilhosa mensagem, como vocês têm feito. Principalmente no vídeo que está bombando no nosso canal, que é o do Caldo de Mocotó, que já tem 180 mil visualizações. Isso é uma marca muito fantástica. Isso eu tenho que agradecer muito a vocês. Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, pra nossa receita aqui nós vamos estar utilizando 12 pimentas. Aqui eu estou utilizando pimenta dedo de moça e pimenta ralapen. Vamos estar utilizando sal a gosto, pimenta do reino, vamos estar utilizando páprica doce, aqui nós vamos estar utilizando farinha de rosca, 2 ovos batidos, farinha de trigo e 500 gramas de carne moída, que vai ser o nosso recheio. Essa carne moída, ela já está temperada. Aqui eu temperei com sal, pimenta do reino, cominho, noz moscada, coure e fritei um bacon, 50 gramas de bacon e joguei o bacon com aquela gordura junto e misturei tudo. E também pra dar um pouquinho de liga, eu coloquei 30 gramas de farinha de rosca e misturei também. Aí ficou essa maravilha, também o cheiro verde, ok? Agora eu já deixei várias pimentas aqui sem a semente. Agora, por que eu vou tirar a semente? A semente que dá aquele ardor da pimenta. E eu não quero a pimenta ardendo. Então nós vamos abrir a nossa pimenta, ó. Não vamos atravessar a faca. Vamos abrir, ó, até a ponta, delicadamente. Tá vendo, ó? Olha aqui, pessoal. E aqui com uma colher pequena, nós vamos tirar a semente, ó. Vamos rapar esse miolo interno da pimenta, ó. Tá vendo, ó. Vamos pegar aqui. E aqui a gente tira toda a semente, ó. E essa semente eu vou jogar fora? Vou nada. Essa semente aqui eu vou deixar secando alguns dias no sol. Ao sol. E eu vou tá plantando. Porque aí eu tenho pimenta em casa. Aí eu posso fazer conserva. Posso fazer receitas com essa pimenta. Olha aí, pessoal. Já está limpa. Aí a gente tira manualmente aqui o restante da semente. Olha aí. E reservamos. Aí voltamos, continuando a nossa receita. Então, pessoal. Nós já deixamos preparado uma água com gelo. Já deixamos também uma panela ao fogo com água fervente. Onde que nós vamos agora colocar nossas pimentas, ó. E deixá-las durante dois minutos em cozimento. Vamos retirá-la. Dá um choque térmico. Que esse choque térmico ajuda pra manter a coloração das nossas pimentas. E vamos fazer esse processo durante três vezes. Isso vai ajudar também a cozinhar. Tirar o ardor. E deixar ela com aquela aparência bonita. Com a cor viva. Verde, vermelha e amarela. Então, aqui agora, três minutinhos. Dois, três minutinhos. Tiramos choque térmico. Vamos lá. Então, pessoal. Passados os nossos dois minutos. Vamos retirar a nossa pimenta. Ó. E já vamos jogar direto na água gelada. Ó. Vamos lá. Água gelada. Aí aguardamos um pouco. Abaixamos o fogo. Esperamos um pouco aqui pra ela esfriar completamente. E fazemos o mesmo procedimento, mas duas vezes. Totalizando três vezes de cozimento, água quente, água fria, cozimento, choque térmico. Tá ok? Então vamos lá. Então, pessoal. As nossas pimentas estão cozidas. Foi aquele processo. Um cozimento, um choque térmico. Um cozimento, um choque térmico. Um cozimento, um choque térmico. Estão secas. Já estão reservadas. Agora vamos temperar a nossa farinha de rosca. Pra deixar aquele sabor maravilhoso. Vamos estar utilizando uma pitada de pimenta do reino, páprica e sal a gosto. Uma pitada de sal também. Vamos misturar os três ingredientes. Aqui dá aquele tom avermelhado na nossa fritura. Quando estivermos fritando as nossas pimentas. Ok? Olha aí, Carlos Mouro. Essa é pra você, hein? Preparado? Agora o que nós vamos fazer? Agora vamos começar a rechear as nossas pimentas. Olha aqui. Ela já está limpa. Vamos no recheio. Ó. Uma quantidade generosa. E vamos colocar na nossa pimenta. Olha aqui. E vamos espalhar internamente, ó. Olha, pessoal. Tá vendo? E aqui, nós vamos moldando aqui. Pra ela ficar fechada. Olha aí. E aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos empaná-la. Vamos passar na farinha de trigo. Ó. No ovo. Ó. E agora, na nossa farinha de rosca. Pra chegar mais próximo. Vamos empanando. Tá vendo, pessoal? Como é fácil. Vamos fazer isso com todas as pimentas. E voltamos. Iniciando o processo de fritura. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Observem. As nossas pimentas já estão empanadas. Já deixei uma panela ao fogo com um litro de óleo. Óleo de soja. Ele já está bem quente. Já deixei uma vasilha reservada com papel toalha. Agora vamos começar a fritar as nossas pimentas. Vamos lá, ó. Vamos colocar duas pimentas. E vamos deixar fritando. Vamos lá. Então, pessoal. Já vamos tirar a nossa primeira pimenta. Olha que maravilha. Vamos reservar. E agora vamos fritar todas. E voltamos mostrando o resultado final da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal. Olha as nossas pimentas. Como estão ficando. Estão dourando, ó. Olha que maravilha. Já, já estou tirando também. Que maravilha. Vamos lá. Então, pessoal. Finalizamos a fritura das nossas pimentas. Agora voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal. Agora chegou aquela melhor hora. É a hora de degustarmos a nossa receita. Olha. Deixei aqui um acompanhamento de um molho agridoce que eu mostrei na receita anterior. Agora vamos pegar uma pimenta. Olha. Vamos levar o nosso prato. Vamos partir ao meio para vermos o resultado da nossa receita. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Aqui eu vou colocar até a mão, pessoal. Porque aqui é uma maravilha. Observem o nosso recheio. Olha a camada do nosso empanado. A camada da pimenta. Agora é aquela melhor hora. Vamos molhar no molho agridoce. Ó. E vamos degustar a nossa receita. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Carlos Moro, de Catanduva, São Paulo. Você não sabe que maravilha que ficou essa receita. Obrigado pela dica. Foi uma receita maravilhosa. Com esse acompanhamento de um molho agridoce. Ficou divina essa receita. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Para você que não fez essa receita ainda. É uma maravilha. Ela é divina. Mas antes de terminar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se. Deixar seu like. Que isso é muito importante para a gente. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.